Dá pra consertar. Eu posso... Aqui, ó. Um kit de maquiagem pra meninas da Tiffany. Peraí, isso não foi recolhido porque dava uma alergia horrível? Ah, isso aí é bobagem. Agora fica quieta e deixa a Tiffany fazer mágica. Professor! Isso vai ajudar com o inchaço. Prontinho. Professor, eu não sou mais a bonitinha. A bonitinha? É, sabe? A florzinha é inteligente, a docinho é a bacana. Se eu não for a bonitinha, quem sou eu? Ah, lindinha. Ser bonita é uma parte muito pequena da pessoa incrível que você é. Mas cá entre nós, você é a mais linda do mundo inteiro. É sério? É, tem razão. Não vou deixar isso me abater. Ah, lindinha, está indo direto pro... Dentista. Ainda bem que eram só dentes de leite, não é? Lindinha. Compramos sorvete pra você. Não sabíamos qual ia querer. Então compramos todos os sabores. Ah, valeu, gente. Já tô me sentindo bem melhor. Que foi? Tá muito feio? Né, não! Tá, cara, tá feio a beça. Docinho! Eu não sei mentir! Eu não acredito! Que trânsito é aqui? Acelera o óleo, me chama a humanidade, acelera! Eu, eu, eu sou um monstro! O quê? Não! É verdade! Eu sou um monstro! Um monstro horrível e assustador! Cara, isso é coisa da sua cabeça. Lindinha, isso aí é maluquice sua. Ah, então agora eu sou horrível e maluca! Eu sempre fui só bonitinha pra vocês. E agora que fiquei feia, acham que eu não valho nada! Né? Tá bom, meninas. Acho que é hora de irmos pra casa. Pra casa? Pra casa? Eu nunca mais vou pra casa! Nunca! Nunca! A gente pode tomar o sorvete dela? Eu me tornei a escuridão. Ela habita em mim agora. Explida pela sociedade, expulsa, rejeitada. Eu vou ter a minha vingança! Só há um lugar pra onde ir agora. Bem, isso é muito esquisito. Vai, conta pro macaquinho no que você está pensando. Bem, eu quero me vingar de todos aqueles que me marginalizaram. Então, eu vim ver a única pessoa que sabe o que é ser rejeitado por ser horroroso. O macaco louco não é horroroso, ele é pelo menos um... oito. Tá bom, o lance é, podemos ser uma equipe. Posso ser sua aprendiz do mal. Não? Valeu. O macaco faz carreira solo. Não tem espaço para ajudantes. Mas você tem um beliche. Maldições para aquele vendedor! Então, o que me diz? Muito bem. Vamos espalhar o caos nessa cidade fedorenta e horrorosa. E quem sabe até destruir as amaldiçoadas meninas superpoderosas. O que você disse? Nada. Zoológico. Au! Com a sua habilidade de falar com os animais e o meu gênio do mal, nós vamos... Nós vamos... Vamos fazer muitas coisas ruins. Venham, minha...